Olá, fãs de corrida. Bem-vindos às 500 milhas de Los Angeles. A última corrida da temporada da Copa Pistão. Foi um ano de surpresa. Vocês não podem fazer isso. Eu corro pra vocês faz 10 anos. Brick? Desculpe, Brick. Já tomei minha decisão. Vou dar o seu número pra alguém novo. Eu venci duas vezes ano passado. Esse esporte está mudando. Aí, ô, Bobby. Você sabe o que tá acontecendo com o Brick? Ele... Ué, você não é o Bobby. Meu nome é Danny, meu irmão. Oi, campeão. Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda vir, manda vir, manda vir! Vamos finalizar com uma ótima corrida. Faltam 40 voltas. E o líder da corrida, Jackson Storm, está indo para os boxes com o McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai! Anda, rápido! Quinto, vai, rápido! Eu tenho que voltar pra lá antes dele! Quinto, vai, logo! Quinto, vai, vai! Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança! Será que ele vai se manter? Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte o aposentadorismo! Storm, de novo na frente! Inacreditável! McQueen está perdendo posições! Perdendo posições! E rápido! Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Estamos de volta com o programa da Copa Pistão. 24 horas falando só sobre corrida. Dormir é para os fracos. Então, vamos lá. Começando pelo Relâmpago McQueen. Faltam apenas duas semanas pro início da temporada e ainda não temos nenhuma informação oficial. Mas com o número 95 tendo o pior desempenho já visto, não peguem pesado comigo. Mas eu acho que é seguro dizer que os dias de corrida do Relâmpago McQueen chegaram ao fim. Enquanto isso, Jackson Storm é sobrenatural. Faltam só. Faltam só. Faltam só. Faltam só. Obrigado.